Algo novo começou Uma nova estação chegou O resto do marco Algo novo começou Uma nova chave virou Ouça o barulho Algo novo começou Uma nova porta se abriu Ouça o barulho, ouça o barulho Ouça o barulho Aleluia, glória a Deus Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Eu sou canava de fogo É perfeito de louvar E sou a terra um nascer Não consigo parar Eu sou canava de fogo É perfeito de louvar Eu sou canava de fogo Eu sou canava de fogo É perfeito de louvar Eu sou canava de fogo Eu sou canava de fogo Eu sou canava de fogo Tchau. 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 Tchau.